Vai continuar, o lado profissional vai estar bem, financeiramente vai estar mais do que bem, vai continuar fazendo sucesso aqui e lá fora. Agora esse encarne desta vida da Anitta, ela atrai muita confusão, ela atrai muito mal a cor para a vida dela. E isto acaba com ela sentimentalmente, amorosamente. Por quê? Porque o espírito dela não tem paz. Quando ela estava com o Scooby, o Felipe vai lembrar disso, que lá na Sônia Abrão, eu disse que não ia dar em nada. Por quê, hein? Que não aconteceria nada. Aí ela terminou com o Scooby, arrumou um outro namorado e aqui eu falei que não daria certo. Enquanto a Anitta, Luciana, não procurar ajuda espiritual para ter paz de espírito, ela não vai se dar bem no amor. Querida Anitta, terminou o namoro lá com o bilionário norte-americano, também está soltando, é esse que eu quero então. É quatro meses.